Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui tá com nossos casas de Sebrite, que eu não tinha mostrado direito, eu não tinha gravado o vídeo com o Garnizé Sebrite. Aqui galera, esse é o galinho Sebrite, ele é novinho, tá nascendo as peninhas do rabo dele. Essa aqui é a fêmeazinha da Sebrite. Aí tem a Garnizé que eu coloquei junto aqui no viveiro também, da Sebrite. Tem o viveirozinho que nós fizemos pra eles aqui, né? O casalzinho da Sebrite, né? Garnizé Sebrite dourado. Olha só galera, coisa mais linda. Esse casalzinho douradinho. Olha só galera, Sebrite dourado. Olha só galera, coisa mais linda do Sebrite dourado. Olha só o funinho, Sebrite dourado. Muito bonito né galera, esse casalzinho de Sebrite dourado. Não tinha feito o vídeo ainda galera, mostrando o casal de Sebrite. Só tinha feito o vídeo do Faizão, mas agora tive um tempuzinho. Então vamos gravar mais um vídeo aqui para o canal. Deixe seu like, se inscreve no canal galera. Olha só galera. Esse viveiro fica embaixo. Olha só, embaixo do viveiro das polonesas. Nossas polonesas, olha só. Chega de neve. É legal, olha aqui as polonesas. Fica embaixo, o viveiro da... Ele fica de cima, ele fica embaixo. Olha só as polonesas, as duas polonesas. Um casalzinho de polonesas nosso. Aí galera, aqui é o nosso fazendeiro Arthur. É o dono da fazenda. Que grande, eu fiz como fazer um vídeo. Eu venho aqui no meu galheiro. Amanhã nós vamos comprar uma fumaça. Colocar de fazenda. O pai vai comprar amanhã. Nós vamos comprar outra casa de uma farda ainda. Nós não vamos mais morar aqui. Vamos ser amanhã, nós vamos mostrar outra casa para vocês. E nós vamos morar. É isso mesmo galera. Arthur está aqui no viveiro das polonesas. Viveiro das polonesas com o viveiro das Sebrite. Né Arthur? Sim, tem galinhas, tem qualquer galinhas, tem qualquer galinha. Isso, do Sebrite e a Gernizé. E aqui está as polonesas, né? A baia das polonesas. Arthur está com a baia, dando a baia das polonesas. Arthur. Arthur querendo pegar a Branca de Neve. Tenta pegar a Branca de Neve com a Arthur. Arthur vai tentar pegar a Branca de Neve, olha lá. Olha lá, tu pegou ela, olha só a coisa mais linda. Olha só. Muito bonita, né Arthur? Branca de Neve, né? Sim, é muito fácil pegar. Ele topete, ela toma o topete da Branca de Neve. Olha só. Nossa, a Branca de Neve é linda, hein? Nossa, show. Sai daí, Amora. Branca de Neve é show. Isso mesmo. Muito legal. Diga, sabe por que você falou, Amora? Que é um cachorro que está enchendo o saco para eles atos? Esse cachorro aqui, olha galera. Esse cachorro aqui, ele enche o saco dos franguinhos. Enche o saco dos franguinhos. Aí tem mais esse aqui, essa pequenininha aqui, olha lá. Outra pequenininha. Que são os seguranças aqui. Esses dois cachorros são os seguranças. Toma conta dos nossos viveiros aqui, para nenhum outro animais entrar aqui e perturbar. Eles dois são os guardas, né? Os seguranças. Né Arthur? De um menino entrar, porque os cachorros vão gritar, se nós vai lá sobre cima e vai ver os meninos abrindo isso. É. Aí eles gritam, porque aí são os seguranças. Isso mesmo. Beleza, galera? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Beleza, galera? Tchau, tchau. Fica com Deus, galera. Tchau, tchau.